Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para ver um pouco dele God of War, é isso aí, a versão original lá do Playstation 2, estamos aqui bonitinhos e hoje a gente vai fazer o que? Vamos jogar o primeiro chefão, a Hydra, vamos matar a Hydra, cara, o início desse jogo é incrível, um dos melhores inícios, sei lá, da história do videogame talvez, muito foda, muito foda mesmo E vamos lá cara, agora o Fork é conhecido aí pelos seus chefões e tal, a última versão nem tanto teve chefões muito legais na última, mas deu uma decaída eu achei, mas nesse aqui cara, o primeiro chefão já é incrível E é isso aí, vamos lá, vamos mostrar para quem não conhece ou para quem conhece relembrar como é a Hydra aqui no God of War, no primeiro God of War Vamos lá, cutscene agora, aproveita Música Música Bisp, cabelo Eu não vou sair daqui! Temos tido! Temos tido! Temos tido! Sign it! Save me! Muito foda, né, galera? Que apresentação da Hydra! Meu amigo, que coisa de louco, cara! É muito da hora! Não tem como você falar que não é! E, cara, não tem! Esse jogo... Ele foi vendido só nos chefões, cara! Só os chefões desse jogo já valem tudo, cara! Já vale o preço que ele custava! Já vale a produção! Já vale o lugar dele no mundo dos games! Porque, cara, como é sensacional! God of War, cara! E esse aqui, tipo, esse é o primeiro! Os chefões só vão melhorando! É isso que vai acontecendo nesse jogo! Vamos lá! Eu tô aqui, tô jogando na... Olha, eles estão puxando nessa hora! Dá uma raiva! A gente consegue! Vambora! Ah, tem que comer um pau! É difícil! Além de tudo, é difícil, né, cara? Tô jogando no normal aqui, né? Aqui, né? Já era pra eu estar jogando no difícil, mas... Jogando no normal aqui pra não passar vergonha... Na... No vídeo aqui com vocês! Mas vamos lá! Temos que derrubar as cabeças pra depois pegar a Hydra! Derrubando ela completa! Olé! Olé! Eu lembro como é que faz! Eu já... Sei lá quantas vezes eu zerei isso aqui! Mas foram muitas! E para! É só nessa combagem chata! Olha lá! Dá uma esquivada! Não consegui esquivar! Tô vendo... Tô vendo que talvez eu faça vergonha ainda! Vamos lá! Vamos lá! Kratos! Vai Kratos! Rápido! Olha lá! Isso! A primeira foi pro saco já! Vambora! Tá preso! Cadê eu? Ah, eu tô preso ali atrás! Vamos lá! Vamos lá! Agora vou fazer a mesma coisa que a segunda! Dá-lhe parada! Dá-lhe parada! Dá-lhe parada! Dá-lhe parada com as Blazes of Chaos! Eu já peguei! Na verdade eu já peguei! Eu nem ia ter usando! Frita! Frita! Vamos lá! Tem que ficar... Vamos defender agora, né? Merda! Eu falei vamos defender e eu não defendi, né? Vamos fritar! Vamos fritar ela! Frita! Isso! Acabou de pegar o poder do Poseidon, né? Poseidon Rage! A gente tá dando pau aqui na Hidra! Vai embora a Dona Hidra! Tom toma! Tom toma! Isso! A gente recupera! Isso! Vambora! 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 Kratos! Vambora! Pulou! Bum! Atiou o pescoço da Hidra! Tá aí! Tomou mais de boa! Agora tem que escalar! Agora tem que escalar! Vamos rápido! Vamos rápido! Vamos rápido! Agora vamos dar pau nessa! Eu não lembro agora como é que vai bater nessa! Eu não lembro o que tem que fazer agora! Aí! Mordeu! Aí a gente bate nela! Porrada nela! Vambora! Ah! Agora acho que eu... Ah não! Tá certo! É isso aqui só mesmo! Fazer ela morder, esquivar e bater no narizinho! É verdade! Depois que a gente vai quebrar os bagulho, né? Nossa! Nossa! Eita! Vamos lá! Pegando ela! Cara! E olha... Na moral! Olha esses gráficos pro Play 2! Isso é um absurdo! Tudo bem que hoje em dia, né? Aquele God of War novo! 2016 é muito melhor! Não tem nem comparação! 2016 e 2018! 2018, né? O Doom é 2016! É muito melhor! Não tem comparação! Mas isso aqui, cara! Pro Play 2, cara! É... É um arregaço completo! Ai! Para de encher o saco! Esse gritinho aí! Escandalosa! Morde! Ela devia tomar dano por morder... Isso aqui não deve ser nada pra ela, né? Tipo a gente mordendo uma maçã, né? Morder esse barco! Vambora! Vai! Vai, escandalosa! Toma! Porrada! Vambora! Olha o tamanho! Esse é o primeiro chefão! Olha o tamanho... Isso aqui! Tudo bem que depois... Isso foi evoluindo, né? No God of War 3 a gente enfrenta lá o... Primeiro chefão que é a Gaia lá, né? A gente tá subindo nas costas dela! É... É uma fase... É ridículo, né? De tão grande que é... Da diferença, né? Depois a gente enfrenta também aquele... Como é que é o nome dele lá? Que segura a terra... Esqueci o nome dele... Ai... Mas é o Titã lá... Cara... É... É incrível, cara! É incrível o que os caras estão conseguindo fazer... Com tão pouca limitação... Né, cara? Com tão... É... Tudo bem que nessa época que os caras tinham dinheiro já, né? Não é um... Não é um joguinho indie God of War, né? Mas eu digo limitação de... De hardware mesmo, né, cara? E... Porra... Esse tipo de jogo parou de sair, né, mano? Tipo... Tirando o Devil May Cry, que é um jogo... Que é nesse estilo... O Devil May Cry é um pouco diferente, é um pouco mais... É uma outra pegada um pouco... Sei lá... Um pouco mais precisa, eu diria... E... Os vilões e tal... Esse tipo de coisa... São diferentes... É mais focado em estilo do que só tamanho e tal... Agora fora... É mais um bagulho do tamanho... Vamos lá! A parte do God of War! Agora é a parte legal! Ah, é? Vem cá! Bate a cabeça aqui! Bate a cabeça aqui! Eu tenho que bater umas três vezes pra quebrar esse pau... E depois enfiar o pau nela... É... Mais no... Na cabeça dela... Não me entendo errado... Mas é isso mesmo... Ah... Vou tentar usar o... Eu não tô usando o poderzinho, né, mano? Para de gritar! Vai gritar! Escandalosa, mano! O Hydra escandalosa! E é tudo, cara! O conjunto desse jogo é realmente... Merda! Vamos ver... Morde, morde! Ai! Bosta! É... É gráfico bonito! A trilha sonora é incrível! É incrível a trilha sonora desse jogo! A história é bem legal, cara! Não é... Ai! Bosta! Cai! Sobe muito bem! Eu já prendi as outras duas, então tá tranquilo! Elas estão lá se contorcendo! Ai! Vem morder então, ó! Vem morder, safada! Vem, vem, vem! Aí, ó! Toma! Frita! Droga! Não deu pra fritar ela! Toma! Frita! É a air fryer do Crit! Vambora, Crit! E não tem... Não tem o que falar mais, cara! É tudo sensacional nesse jogo! É uma obra realmente que... Tanto que, né? O novo God of War aí foi anunciado e tá todo mundo maluco porque... É uma franquia que, cara... Apesar de assim, hoje em dia eu acho que a galera meio que... Eu não sei, tem um... Tem um povo no mundo dos games que... Olha com maus olhos pros três God of War antigos, né? Porque a gente tá numa fase em que os games estão tentando... Ai, não! Nós somos arte! E não sei o que! Tá uma pegada meio... Meio snob, assim, eu diria! E os cara olham e pensam que... Ah! Era joguinho de amassar botão e não sei o que lá! Mano! São puta jogaços os três primeiros! Puta jogaços! Todos os três são sensacionais, cara! E... Não é... E videogame não é só, né? Não é filme, tá ligado? É diferente, mano! É outra pegada! É um negócio que combina tudo, cara! Combina a interatividade com... É... Com a própria história! Que não é ruim dos God of War, dos três primeiros, cara! O... O... A primeira cutscene do jogo é o Kratos se matando, cara! Vocês estão ligados nisso? A primeira... Você dá o play... A cena é o Kratos se jogando no penhasco que ele tá depressivo, tá ligado? Essa é a primeira cena do jogo! Não tem como dizer que esse jogo é... É... Não é pesado, não é uma coisa... Não tem uma... Uma parte filosófica e tal! Tem a loucura do Kratos! Eu quero matar todo mundo! E eu vou arrancar a cabeça! E tem gore! Que é uma coisa que tava muito em alta nessa época aqui, né, cara! Essa época... É... A época que começou a sair os filmes... Os jogos mortais! O... O albergue e tal! Então era um negócio que na mídia tava bem em alta! Esse negócio de gore! É, né? De você ver as pessoas sendo arrebentadas! As... As tripas saindo! Eu lembro que quando saiu... Quando anunciaram God of War 3, né, cara? Uma das cenas que eu mais fiquei empolgado quando eu vi... É ele... Quando o Kratos mata um centauro! Ele abre a barriga do centauro e cai as tripas do centauro! Caralho! Que foda! Não sei o que! Que bagulho incrível! É uma parada que tem nisso, mas é muito parte da... Da cultura que tinha nessa época, né, cara? Ele não... Ele não é só isso! É isso que eu quero dizer, tá ligado? Ih! Eu tô preso! Não! É agora! É agora! Não! Puta merda! Puta merda! Ah, eu gosto! Bom, eu acho que hoje em dia a galera... Sei lá! Galera meio snob! Tá meio snob! Tá meio... Só porque esse novo God of War aí, ele... Teve uma pegada mais... É... Mais The Last of Us, eu vou dizer, né, cara? E aquele negócio de... Ai, nós somos muito dramáticos! E tal! E não sei o que! E ó... Sabe esse... É drama indie, né? É uma coisa que tem bastante no cinema! Né? Aquele draminha! Ai, violãozinho! Não sei o que! Sabe? É... E esse God of War aqui já é uma parada um pouco mais... É... Um pouco mais de uma... De um épico grego mesmo, né cara? Um épico grego que é onde a história se baseia, né cara? É um épico grego! É uma história de drama completa! É uma história bem dramática, assim... Exagerada mesmo! É... Mas com muita... Com muita... Com muita potência também de roteiro e tal! E muita... O drama da história é real, tá ligado? Tipo... Não real de ser da vida real, mas eu digo... Não é uma coisa forçada! É uma parada que é feita com um propósito, sabe? Com o propósito de ser isso que ele é, tá ligado? É um... É um outro estilo literário, eu diria, né cara? Que é... A... É bem baseado na mitologia grega mesmo, né? Que foi onde surgiu esse estilo mais da... Da... De... De... Eu esqueci a palavra! Eu falei a palavra aqui antes, mas é uma... Uma odisseia grega, eu diria, né? A odisseia é uma história em específico, mas... É... Ele é muito baseado nisso e ele é muito dramático nesse sentido, né cara? Aí, vamos lá! Agora vai! Agora vai! Vem cá, ó! Vem cá, ó! Cabeçudo! Tá vendo como ela vai ficando mais machucada, ó? Tá vendo que ela já tem uns machucados na textura? Isso! Puprei dois, mano! Puprei dois, mano! Isso é um absurdo! Isso é uma coisa que a gente não imaginava, cara! É muito... A hora... Eu não... Eu lembro... Quando saiu esse jogo, cara... Foi uma parada assim... Maluca, tá ligado? Maluquíssima, assim... Ninguém acreditava que isso tava rodando num Play 2, tá ligado? A diferença gráfica pros outros era absurda! A escala, que nem a gente tá vendo aqui, né? Tudo bem que se você for olhar, ó... Vou dar um pouquinho por trás das câmeras... Olha ao redor! Não tem porra nenhuma, né? É só o Kratos, esse barco aqui que a modelagem... É bem de boa! Tipo, é... Tá bonitinho o barco, não tá feio! Mas é um barco! É tudo uns pouquíssimos polígonos, né? Pouquíssimos quadrados aí pra gente... É... Precisar utilizar pra transformar um barco num barco da hora! Então tem bastante espaço de processamento pra você poder fazer o Kratos muito da hora! Pra você poder fazer a Hydra muito da hora! Então eles conseguiram dar umas roubadas bem legais aqui, né? E dar umas... É... Como é que é que fala? Umas... É... Engambradas bem boas aqui pra poder... Pra poder ter esse sentimento mesmo de... De ser muito épico, de ser tudo muito bonito, tá ligado? Então eles conseguiram fazer isso muito bem feito! E é uma puta artimanha que os caras tem que ser elogiados, né? Lá, cara... E a galera... Não fez isso de bobeira! Os caras fizeram... Né? Sabendo, conscientemente, né? Um jogo que só saia... Só saiu pra essa plataforma, né? Não saiu nunca pra nenhuma outra plataforma! O God of War! Então é um jogo que... Ele sabia as suas limitações... E os desenvolvedores usaram do melhor jeito possível, eu acho, cara! Acho que não... Não tem nenhum jogo que consiga... Pelo menos no Play 2... Consiga atingir os níveis do God of War nesse quesito de... De gráfico, pelo menos, né, cara? Vamo lá! E aí? Eu não lembro o que tem que fazer agora! É só dar porrada mesmo? Agora! É agora! Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora! Olha lá! Quick Time Event! Outra parada que esse jogo fez bem pra cacete! E depois ficou saturado, né? Porque só tinha isso no mercado! Era incrível! Vamo lá! Vem! 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 Enfia! Enfia o olhinho aí! Olha lá! Hihihi! 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 Que bonito! Que bonito! Tá lá! Olha aí, ó! Bicho pimposo! Fudiu a cabeça do uma! Olha pro outro lado! Sincronizado, viu? Não! Pode o primeiro uma e depois o nome! Nada ao mesmo tempo! Porque eu preciso olhar pras duas! Hihihi! 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 Ai, caraca! E pra completar! Vamos só terminar esse vídeo aqui! Aqui já acabou o chefão, né? Mas cara! Olha isso! Imagina você! Jogando a primeira vez no jogo do Play 2! E você acabou de derrotar esse monstro gigante! E o que você faz? Você entra na boca do monstro! Sem loading! Não tem loading! Você entrou na boca do monstro! Sem loading! Cara! Isso é ridículo! Isso é ridículo, cara! É muito foda pra essa época, cara! E ainda você tem essa cena maravilhosa! Mostrando quem realmente é o Krayt! I didn't come back from you! Hihihi! 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 Ai, ai! Isso aí! Muito obrigado pela chave! E agora a gente deixa ele lá embaixo! Ele pode ir embora! E nós voltamos aqui e saímos, olha lá! Sem loading! Só um cordezinho de câmera safada ali! Pra trocar provavelmente de cena! Pra trocar, dar um teleporte! Mas... Sem loading! Sem nada! Nós derrotamos! E... Outra coisa muito legal do God of War! Geralmente em jogos assim, os corpos somem, né? No God of War, os chefões... Olha ali! O corpo da Ida vai ficar aí o tempo inteiro! Ele vai ficar até aí, até você encher o saco de ver ele! Sensacional! Não tem outra palavra que você possa falar... Utilizar pra definir God of War! Se não, sensacional, cara! E é isso, mano! A gente vai... Beleza! Eu pulei tudo errado! Tô bom aqui mesmo! Mas... É isso aí! A gente vai encerrando por aqui, galera! Fantástico! Se vocês tiverem outros jogos aí que vocês lembram... Que vocês querem dar uma olhada em algum chefão específico... Ou se vocês quiserem ver mais God of War aí, galera! Comentem aí embaixo! Que a gente pode trazer aqui, com certeza... Na Joinville Games! Pra gente poder aproveitar esses clássicos dos videogames aqui! Hoje em dia, às vezes até... God of War é difícil! A galera jogou bastante, né? Jogo bem grande do Playstation 2! Mas... Ah... Tem muito jogo aí que às vezes a galera não conhece! Ou quer ver de novo! Não lembra! Não tem mais como jogar, sabe? Tem aquela... Bater aquela nostalgia! Então... Comentem aí que a gente vai trazer aqui pra vocês, com certeza! Mas é isso aí! Por hoje eu vou ficando por aqui! Não esqueça de deixar aquele monte de joinha! Pra ajudar a gente na divulgação aqui! Também não esquece de se inscrever no canal! Clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games! E é isso aí, tá pessoal? Eu vou ficando por aqui! Um abraço pra todo mundo! E também... BATINHA!